Música Tô da gamada tá, da gamada tá A pegada do cachorreira que te fez emocionar Tu tá gamada tá, da gamada tá A pegada do cachorreira que te fez emocionar Tu pode fazer macumba que eu não fico apaixonado Tu pode fazer marcumba que eu não fico apaixonado Tu pode fazer marcumba que eu não fico apaixonado Quem mandou, quem mandou você se intrigar assim tão fácil Quem mandou, quem mandou você se intrigar assim tão fácil Tá gamada, tá, tá gamada, tá A pegada do LK foi que te fez emocionado Que te, que te, que te fez emocionado Que te, que te fez emocionado A pegada do DJ Kevin que te fez emocionado Que te, que te, que te fez emocionado Que te, que te, que te fez emocionado Tu tá gamada, tá, tá gamada, tá A pegada do cachorreira que te fez emocionar Tu tá gamada, tá, tá gamada, tá A pegada do cachorreira que te fez emocionar Tu pode fazer marcomba que eu não fico apaixonado Tu pode fazer marcomba que eu não fico apaixonado Tu pode fazer marcomba que eu não fico apaixonado Quem mandou, quem mandou você se intrigar assim tão fácil Quem mandou, quem mandou você se intrigar assim tão fácil Tá gamada, tá, tá gamada, tá A pegada do LK foi que te fez emocionar Que te, que te, que te fez emocionar A pegada do DJ Kevin que te fez emocionar Que te, que te, que te fez emocionar Que te, que te, que te, que te fez emocionar Te, que te, que te, que te, que te fez emocionar A gente tem comoanja